Oi minhas lindas e lindos, no vídeo de hoje trouxe vocês pra arrumar o guarda-roupa junto comigo que tá uma bagunça, tinha roupa pra tudo contelado, agora que eu peguei as roupas que estavam esparadas e coloquei em cima da cama, porque juntou que eu fiz as comprinhas da Shein, fiz comprinha na Renner aí ganhei roupa de recebidos e eu fiquei três dias fora, levei roupa, não usei, então tenho que guardar de volta ó, aqui tá as roupas que eu trouxe pra cá e o meu guarda-roupa está assim, tem roupão e pijama ali olha aqui gente, situação disso, então esse é o antes, minha cabeça tá assim, por onde eu começo? gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei de recebidos e o que eu ganhei e o que eu comprei da Renner, tá? antes, ó, eu ganhei de recebidos essa blusinha aqui, básica de manga longa pretinha e uma blusinha, cadê ela? e essa daqui, ó, essa blusinha linda, tem essa, ai não sei se está dando pra vocês verem que tem essa manguinha assim, bem bonitinha, ela fica bem grudadinha no corpo eu vou deixar no Instagram da loja aí pra vocês, da onde eu recebi e na Renner eu comprei dois vestidos esse daqui, que é um pretinho básico é canelado que fala esse tecido? me digam aí nos comentários se eu acho que é canelado, né? ele tem manguinha assim, ele é bem básico, ó pra usar com um tênis branco e esse outro vestidinho aqui ele tem manguinha nossa, tá muito diferente a cor aí pra vocês que estranho mas é assim, ó, tem um decote bem bonitinho essa parte aqui é uma parte que eu não quero mexer porque já são coisas que tá tudo certo, sabe? não tem o que mexer então eu vou jogar tudo pra cá peraí, isso aqui, vou tirar daqui aqui é calça esse pra lá, pra lá, pra lá que é vestido e roupa de frio, sabe? esses aqui eu vou deixar aqui quietinho e aí dessa parte pra cá eu vou organizar eu quero, eu vou fazer o quê? eu vou tirar tudo isso aqui pra fora colocar na cama e aí eu vou colocando de novo, entendeu? esse vestido eu usei uma vez só nem sujou porque eu usei só um pouquinho e já tirei mas a parte aqui do braço manchou do desodorante, sabe? eu tentei passar uma aguinha mas ficou manchado ai que raiva que dá tudo minhas coisas eu sujo de desodorante porque eu uso um creme ele sai sujando tudo roupa preta, então aí eu vou ter que lavar esse daqui só por causa que o desodorante manchou sujou, né? gente, um tempinho atrás eu tava sem eu tava bem sem roupa, sabe? porque eu tava mudando o meu estilo então eu dei muita coisa embora e precisava repor, sabe? comprar mais roupa mas aí agora eu já consegui recuperar assim eu guardar roupa nossa, aí o caminho eu subi vou limpar essa parte aqui que pega um pozinho esse aqui é álcool 70 só pra limpar mesmo ai, eu preciso coisar aqui gente, eu vou mostrando pra vocês também algumas roupas só pra vocês conhecerem um pouco do meu guardar roupa mas é assim rapidinho, tá? sem enrolação de vestido eu tenho alguns que já faz tempo que eu tenho, ó tem esse vermelhinho que vocês já conhecem vou mostrar os vestidos tá? tem esse daqui já usei bastante ele esse aqui todo brilhante ele é da Renner aqui é um macaquinho branco bem gostosinho esse daqui é um macacão tenho foto com ele no meu Instagram aqui tem umas camisolinhas de dormir que nem vou mostrar, né? e aqui tem blazer gente, eu tenho dois blazer preto um branco aí, isso aqui é de pelinho e uma jaqueta assim, ó eu usei mais ela quando eu trabalhava, né? porque eu passava frio mas pra sair assim eu não sei se faz muito o meu estilo pra sair eu nunca usei ela mas tá novinha tá aqui aí, eu já vou colocar aqui os dois da Renner que eu comprei agora eu vou guardar todas as calças vou juntar todas elas aqui vou juntar todas elas aqui no cabide já mostro pra vocês pronto todas as calças estão aqui eu estava colecionando agora eu acho que eu tenho todas que eu queria ter uma que imita corinho não usei ela ainda essa daqui é uma beijezinha eu tô tendo dificuldade de usar ela porque o coso dela é muito baixo então eu tô achando meio difícil usar ela, sabe? de jeans eu tenho uma clarinha uma mais escura essas daqui são wide leg e essa daqui que é calça mom essa daqui é uma calça mais socialzinha preta essa é uma pantalona preta que é aquela bem solta bem fluida assim, sabe? e essa daqui é uma verde ela é básica assim lisa então essas são minhas calças agora eu vou guardar elas ali arrumei agora as blusinhas no cabide eu percebi que agora tem mais crópede e blusinha body tem um só aqui no meio e que eu nem uso tanto passou esse negócio de body, né? teve uma época que eu já usei muito body e agora que eu me toquei que nem tem body aqui mais então vou pendurar aqui as blusinhas de saia acabei de ver que eu tenho essas duas faz muito tempo que eu não uso mais saia eu tenho essa daqui ela é da Rainer faz muito tempo também é bem bonita vou deixar as duas juntas aqui por último pra pendurar blusas de manga comprida tenho eu tô com essas quatro aqui e essa da Adidas aqui que é mais moletom que eu vou pendurar aqui também ó gente tá diminuindo as coisas agora que eu vi esse esse roupãozinho aqui ó eu acho que eu vou dobrar porque quando eu penduro ele quase não para a cama tá assim as blusinhas ficou assim agora eu vou para as gavetas essa primeira aqui eu já dei uma organizadinha tem pouca coisa eu guardo minhas calcinhas nesses negócios assim ó organizador aqui tem dois sutiã que eu uso pouco ali uns pedacinho de pano pra usar dentro de casa aí começa aqui né ó ó a bagunça disso aqui gente nessas daqui eu deixo shorts e alguns cropped aí eu vou tirar tudo e organizar nessa daqui fica pijama desse lado que eu vou organizar também e aqui fica camisetas sabe camisetas e essa última aqui gente é uma gaveta bem aleatória não sei o que acontece nessa gaveta vou explicar pra vocês virei aqui pra eu poder explicar então roupa de academia que eu uso dentro de casa tipo esse shortinho saia sabe e roupa de serviço eu tenho dó de dar embora mesmo que eu não trabalhe mais porque eu trabalhei porque o único lugar que eu trabalhei a vida toda é da minha família entendeu esse aqui foi o primeiro uniforme que eu usei que ele é rosinha aí eu deixo dois aqui eu posso usar dentro de casa esse daqui e aí tem o segundo uniforme que eu usava que ele é mais arrumadinho essas calças pretas aqui gente a minha vida toda é assim eu tenho várias que é leg calça bailarina que fala né eu tenho várias que eu vivo usando vocês sempre me veem nos vídeos com leg então essa essa gaveta é isso pronto gente finalizei ó aquelas partes ali ficaram sem nada geralmente aqui eu vou colocando meu pijama sabe e as gavetas ó aqui não mudou nada a primeira aí esta segunda essa segunda ficou assim aqui estão os meus short jeans eu tô com um dois três três short jeans e dois short branco aqui tem um short preto socialzinho sabe que eu gosto mais de ir social assim do que jeans eu tô achando aqui ficou alguns cropped não tem como dobrar direita eu deixei assim ó tá organizado né próxima essa aqui é a dos pijamas tem bastante pijama meu pra lavar porque eu fico usando dentro de casa pijama também sabe então só tem alguns aqui que eu preciso comprar pijama aí aqui tá as camisetas e a última ficou assim ó um monte de leg esses aqui são os que eu uso dentro de casa e ali são as camisetas de ex-serviço o que que vocês acharam gente vocês acham que ficou organizado acho que ficou bom né e esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa arrumação que alívio guarda-roupa organizado quem gostou do vídeo curte aqui que é pra eu saber se inscrevam no canal quem não é inscrito e me sigam lá no instagram que tá aqui na tela e o link tá aí na descrição tá bom um super beijo e até o próximo vídeo tá aí Obrigado.